Música Mistura de ritmos, o bloco carrossel de emoções resgata os funk tradicionais com uma batida bem carioca. Olá meninos, sejam bem vindos. Eu vi nas redes sociais que vocês estão com show novo, né? Eu queria que vocês falassem pra gente como que é esse projeto e o que ele tem de diferente do antigo. Juju vai falar? Então, na verdade, a gente deu uma repaginada, né? A gente botou outras músicas no repertório e reorganizou também a coisa da entrada do palco, os cantores fazendo duetos, a bateria também, tem o momento da bateria. Então a gente, na verdade, reorganizou e pegou músicas que também faziam parte do repertório dos anos 90 e deu uma cara nova também que ficou bem legal. E aí surgiu o Planeta Funk, né? A turnê nova do carrossel. A gente sabe que o carrossel é uma família imensa, que aqui não tem nem metade do grupo, né? É um pedacinho isso aqui, né? E assim, no final do ano passado nós tivemos a presença de vocês pra fazer um especial do carrossel de emoções. E a gente queria que vocês contassem, assim, se desde o final do ano passado pra cá entrou algum integrante novo, saiu algum integrante, ou se a formação permanece a mesma. Como que é esse esquema de vocês? Como é que vocês lidam com essas mudanças, já que é muita gente, várias pessoas têm outras carreiras também, além da música. Como é que vocês lidam com essas mudanças no grupo? Então, mudou bastante. Algumas pessoas saíram, outras entraram. E, como você falou, tem outros projetos. Às vezes fica difícil conciliar, porque o carrossel também estava fazendo show pra caramba, todo final de semana, dois, três shows. Na real, do carrossel, acho que todos são músicos, né? Trabalha com outro projeto que seja de música. Mas a maioria aqui trabalha só no carrossel. Mas, basicamente, a formação, assim, não mudou tanto do início. É porque são muitas pessoas envolvidas, então rola um rodízio de músicos, né? Tem caras novas, né? Tipo, o Danilin, Aramiz, que não estiveram aqui da outra vez, né? É um fã-clube, hein, Danilis? Fui bem aí, moleque. Fui bem aí, moleque. Eu senti um fã-clubezinho também, quando falou os nós. E, assim, nas redes sociais, eu vejo que, assim, o carrossel é muito ligado nas redes sociais. Vocês estão sempre postando fotos, tanto no Instagram de vocês, pessoal, quanto no Instagram do bloco, no Facebook. E, assim, sempre tem a hashtag Estouro, com vários X, várias letras repetidas. De onde surgiu essa ideia dessa hashtag? E, assim, porque ela está bombando, assim, né? Todas, o pessoal comenta também. Essa história é um pouco longa, hein? É, você quer saber mesmo? Complicando. Com certeza, gente. É uma fêmea. Virou uma gíria. Exatamente. A coisa do X é o carioquês, né? Do Estouro. 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 Bem carregada, né? É, e o Estouro. Virou uma gíria, de geral, usa. Exatamente. Na verdade, isso... E, assim, às vezes as pessoas usam e não sabem nem exatamente o significado, né? Isso foi... A gente foi fazer um show em Florianópolis, no Café da La Musique, e a gente estava hospedado num hotel, e o nosso empresário... Não fala o nome, eu não falo, falo o nome. Eu não vou citar o nome. Estou achando que a história é engraçada, porque eu estou vendo risos aqui atrás também, assim, ó. A prova da censura também, porque o cara é menor. É, lá para a gente foi engraçado, lá. Enfim, ele estourou, ele... Bêbado. Estourou. Não, bêbado não. Bêbado não, ele estava com sono, sabe? Ele acordou, assim, meio... O Cardoso conta melhor essa história. Eu conto o que eu presenciei, ele não fez nada, ele só se defendeu, o Blindex partiu para dentro dele, ele tirou, se cortou todo, e foi o estouro do Blindex. Ele deu um sofo de leve. A gíria é o estouro do Blindex, aí rolou. Aí começou o estouro do bondinho, o estouro do não sei o quê, o estouro do... Estouro de tudo. Eu vou para o estouro agora. Exatamente, viralizou total. É isso. E está bem assim, quando a gente entra no site de vocês, já tem, assim, a... Tem, tem. É verdade. A gente tem bem grande, assim, então surgiu essa curiosidade, né? Vocês estavam falando para mim nos bastidores e falaram também para a gente aqui no nosso programa do Jogo Aberto sobre o clipe Patricinha, né? E eu queria que vocês falassem sobre o clipe, que vocês comentaram na última gravação, que vocês estavam planejando o clipe. E agora eu já fiquei sabendo ali nos bastidores que o clipe está aí no forno, já quase saindo. Eu queria que vocês comentassem como está esse projeto e que já que vocês deram uma palinha agora antes das gravações, que vocês cantassem para a gente Patricinha. Boa. Na verdade, o clipe já estava para sair desde o começo do ano, só que a gente teve que parar por conta do show novo. Foram vários ensaios. Então a gente resolveu dar uma pausa e agora está voltando com esse projeto. Este mês que vem está no ar aí. Está faltando isso, né? Nossa, demais. Muito, né? Pois é. E com certeza a galera vai ficar esperando ansiosamente. Então vocês podem cantar para a gente, Patricinha? É Patricinha. Quem souber pode cantar bem alto, hein? Vamos lá. É Patricinha. Carrossel de emoções. Sandalinha de cristal, bocinha de veludo. Estratinho de morango é Patricinha. Nunca para na central, descoece o subúrbio. Mas eu louco a por meu fã que é Patricinha. Ai, eu sou mesmo assim. Mamãe, cuidado de mim. Papai me deu um carro que eu saio de rolé. Quando eu toco o pancadão, tô descendo até o chão. Tô louco a por palinha, deixa o seu cabelo em pé. Mas me deixa todo de pé, quando tu desce até o chão. Mostrando que é Patricinha, mas se amarra no negão. Vem curtir o vale, fã, se envolver no pancadão. O som que te contagia, é um carrossel de emoção. Sandalinha de cristal, bocinha de veludo. Estratinho de morango é Patricinha. Nunca para na central, descoece o subúrbio. Mas eu louco a por meu fã que é Patricinha. Sandalinha de cristal, bocinha de veludo. Estratinho de morango é Patricinha. Nunca para na central, descoece o subúrbio. Mas eu louco a por meu fã que é Patricinha. É Patricinha. É Patricinha. Carrossel de emoções. É Patricinha. Quem gostou faz barulho, hein? Ah, moleque. Que beleza. Coisa boa. Depois pode pegar aqueles 10 reais lá atrás. Assim, a gente viu no site de vocês que o EP está lá. Daqui a pouco as pessoas já vão poder pedir até pelo próprio site. Como que foram selecionadas as músicas para esse EP? A gente gravou a Carrossel de emoções com a participação do Buchecha, que é padrinho do bloco, né? E refizemos a princesa do Marcinho na voz da Juju e duas autorais. Na verdade, agora, esse EP foi um pré-lançamento do nosso CD, que vai vir completo com 12 músicas. Já está em produção. Então, vão vir mais quatro inéditas e quatro regravações. Surpresa. E tem previsão para esse CD? Acredito que no final do ano sai. Ah, então já está aí, galera. Esperamos para o verão, né? Vamos ver. Assim, vocês falaram a respeito do Buchecha, que é padrinho do bloco de vocês, que deu o nome do Carrossel. Vocês podiam contar para o público como é que surgiu o nome Carrossel de emoções? Na verdade, o bloco foi feito para homenagear o Claudinho Buchecha, que são referências do funk antigo, né? Funk Melody, que é o que a gente faz. Então, a gente, entre as músicas deles, decidiu pela Carrossel de emoções, que passa muito a ideia do que é o nosso bloco, que realmente é um Carrossel de emoções. Várias pessoas no show se emocionam com músicas porque lembram da época que tinha 15 anos, que iam para os balifunk, não é isso? Então, acho que o Carrossel é um nome que define bem o nosso trabalho. E ter o Buchecha como padrinho, isso é um privilégio, porque é um cara sensacional. Um beijo, Buchecha. Um beijo na Buchecha. Então, agora eu vou pedir aquele pupurri que a gente falou que ia fazer, está devendo para a galera. Então, vamos de mais música com Carrossel de emoções. Vamos, Andinho. Vamos ficar em pé, então, para a galera poder animar de novo? Levanta aí, então. Vamos lá. Aí, canta com a gente aí, tá? Canta com a gente. Todo mundo em pé, em pé, animação, gente. Espera aí, só um minutinho. Alô, galera. Coisa linda, hein? Agora sou um rapaz sério, porque eu... Tio 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 Tio, Tio Tio Tio, Tio 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 pretendo me casar. Mentiroso Vamos quebrar tudo? Quebra tudo, Lelê Seus olhos O seu corpo No É um convite pra dançar O ritmo do amar Comecei de gostar Na ilha do sol Algum barulho do mar Me chamam de maluco Eu não quero nem saber Só sei que eu estou louco Louco por você Nasceu para mim Seus olhos dizendo sim Já me acertou Fez você para mim E depois do baile O amor postosão Desenhando a lua Com estrelas na mão Correndo pro mar Voando pro céu Curtindo no teu quarto Eu ficando no mortel Sua mãe bolada Querendo me matar Pode deixar minha sogra Eu pensei em casa Parei na sua filha Acho que eu fiquei guindado Você se estou amando Eu devo estar passando Alô galera Vocês, vocês Agora sou rapaz sério Muito sério Porque eu Se eu tiro um tal Pretendo me casar Alô galera Eu parei de zoar Agora sou rapaz sério Muito sério Porque eu Se eu tiro um tal Pretendo me casar Assinado simplesmente Carrocel de emoções Carrocel de emoções Alô galera Salve Vinicianti Salve Cidimboca Salve Claudinho Bochecho Deixa a vida aí Muito bom Deu pra dar uma animada boa Né galera Até calor Uça Acho que a gente vai ter que ficar aqui Até mais tarde Sem problema nenhum Pode, pode Lili Sem problema nenhum Gente, falar em fã Falar nessa recepção toda Do público Como é o relacionamento De vocês com os fãs Pelas redes sociais Nos shows Pra tirar foto Como é que é a relação De vocês com os fãs Do Carrocel Os nossos fãs Acabam virando amigos Exatamente Né Uma relação bem próxima mesmo De se falar Direto no Facebook Até WhatsApp Enfim Então pra gente fechar Mister Catra Eu vou só Vou só explicar É o momento do show Vai lá, vai lá Estão te chamando ali atrás Eu vou aqui rapidinho Buscar o Catra É Então é o momento do show Que a gente conta muito Com a ajuda da galera Que tá assistindo Pra gente fazer uma transformação Aqui no palco A gente vai transformar O nosso ligão O Cargozão Num Mister Catra Que isso hein, moleque É desse jeito que eu gosto É desse jeito que eu quero É desse jeito que eu gosto Vamos começar do jeito certo Do jeito que tem que ser Vamos começar do jeito certo Do jeito que tem que ser Vamos começar do jeito certo Do jeito que tem que ser Humildade, disciplina, sem neurose, sem caô A festa vai começar que agora é o papai chegou O papai chegou, 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 o papai chegou Eu não dou ideia torta, eu só dou ideia reta Se tudo der certo, hoje vai fazer a paz Se tudo der certo, hoje vai Mas o bagulho é desse jeito, você pode acreditar Que o senhor é meu pastor E nada de volta E nada de volta E nada de volta Obrigado.